O VR FestiFunk e Neto Aguilar, os monstros do Youtube O VR FestiFunk, os melhores vídeos, os melhores lançamentos Música O grave que faz o tom, o vento e a tagrodon Elas é só minha mão, jogando o bombom O grave que faz o tom, o vento e a tagrodon Elas é só minha mão, jogando o bombom Só quem tá feliz, sou o Guarulho Tá gostando do Guarulho, MC Davi, tá na casa, né? Vamos juntos, vamos juntos O Jorge já se prepara, tá tudo de mal Elas acontece e se acabam, não se faz o sol Olha a dama, vai lá, né? A situação O cara já tá doada, tá tudo de mal O grave que faz o tom, o vento e a tagrodon Elas é só minha mão, jogando o bombom O grave que faz o tom, o vento e a tagrodon É as garçaninhas, hoje é a turma O gravir que faz o tru, o beat tá tá gravando É as garçaninhas, hoje é a turma O gravir que faz o tru, o beat tá tá gravando É as garçaninhas, hoje é a turma A gente agora, tá chorando Volta com a fuga O gravir que faz o tru, o beat tá tá gravando É as garçaninhas, hoje é a turma O gravir que faz o tru, o beat tá tá gravando É as garçaninhas, hoje é a turma Sobra que viva sua amiga, sobra que viva sua amiga Viva sua louca, exacenta um Volta com a outra Volta com a louca, que situação Elas tão louca, tão doida aqui, tão bom ver que não Elas tão louca, tão doida aqui, tão bom ver que não Aí falei, eu tava curtindo o barifarque Eu peguei o baseado Assinti ele, tava mal gostosinho Aí passou a mina correndo muito louca Pegou pra tirar minha volta, ligado Eu falei, mano, você tá loucona? Ela nem me respondeu A amiga dela viu o circuito e falou Ela tá muito louca, amigo, releva Eu falei, mano, que não tem amigo isso? Só pede pra ela devolver meu baseado Ela falou assim, ela não vai devolver não Ela tá muito louca, não vai devolver Eu falei, o que que eu faço? Ela acende a MC e faz uma música Eu falei, filha da voz Eu fiz o retrofido assim Se tiver uma mina louca, levanta a paladola Louca, 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 louca Louca, louca, louca equimada Louca, louca, плохо E se tiver, liquidá Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Louca, louca, louca Covidá Louca, louca, louca Ela tá louca, louca de marola, louca, louca, oi louca, oi de maturco, ela tá louca de marola, mas não deixa de estar na mão, olha ela tá na mão, leva na santuagem, iphonezinho, oi, 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 oi. Joga, boa, 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 E a menina que tiver a moda não vale Aí! Joga a bunda, joga a bunda, joga a bunda bem devagar Na bonde ir lá Ela vai do mundo lá Joga a bunda, joga a bunda bem devagar Na bonde ir lá Ela vai do mundo lá Na bonde ir lá Ela vai do mundo lá Ela vai do mundo lá Esse time de ensinar aqui é 4M e solidário Alô, Marcao! Alô, Marcao! Alô, Marcao! Agora não se resaga nenhum ané Que morante de ver Foi legal do céu se não é mulher Esse foi meu batalho derretor Porém te deixar na porta quiser Já não tá quis aqui mesmo Já vencei um monte de M pra cá Eu só vencei uma vez Se você pode me liga mais tarde Deixa comigo que eu vou te ligar Tô querendo mais dinheiro agora Não tô querendo nem relacionar Com a boca do samba Onde vou te ligar É, investe em fã Que porra! Se você pode me liga mais Se você pode me liga mais 4M e matou Com a delegação 4M é claro Música noitadão 4M é rodeado De mulher do lado 4M é pato Que são os bimbo Quem tá curtindo É investido aqui Vá barulhar 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 Um bairro Que com os amigos meus A gente pegou um camarote Compramos uma Jack Daniels E custou um a 5 menina do lado E no meio dessas minas Tinha uma mina Que eu pegava muito tempo atrás Eu olhei pra cara daquela mina Mas tô maior saudade dela Eu falei Gata Vamos sair daqui Ela falou Ela falou Demorou A gente foi numa montanha Fizemos uma manchil Bebemos várias Jack Daniels Ficamos muito loucos No dia seguinte ela acordou satisfeita e sem resaca Ela falou assim, Davi, eu preciso ir embora Eu falei, onde você mora? Ela, do ladinho da suti Eu falei, mano, é um pouco longe de casa Eu tô sem habilitação, cheio de trampa a fazer Faz o seguinte, eu vou chamar o taque Te dou dinheiro, você vai embora, fechou? Ela, fechou Ela falou, Davi, passa seu momento aí, então Olhei pra cara dentro aí, não posso Ela, por que você não pode? Eu falei assim, porque eu sou quase terminado Ela, como assim quase terminado? Da mesma forma que eu expliquei pra ela Eu vou explicar pra vocês Quem souber cantar, não canta Só presta atenção na letra Imagina a cena que foi assim, ó Viva! Agora eu tô sem a salva nenhuma, né Isso foi a ideia que tem meus Levando os antes da minha mulher Esse foi o meu tratamento Mulher te deixando a porta que quiser Já não tá aqui, isso aqui mesmo Traga esse monte de M pra cá Esse é o meu melhor talento Se você pode me ligar mais tarde Deixa comigo que eu vou te ligar Tô querendo mais dinheiro agora Não tô querendo me relacionar Tô me enfocando no sangue E vou só vou lembrar Que eu sou seu mano que canto E só que seu pode faltar 4M nato 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 Isso é me primordial Esse é o tempo primeiro Faz o beat, lá, lá, lá E eu baixo a nevada Depois dispara esse som Vai tocar na quebrada Vai rolar, garrafar Fazendo fumaça Na rua de trajão Respeitando a cor O minimal que se joga Depois disso dizem Eu tô chocando Os finais já me limpar Hoje eu quero investir Pra depois me distrair Foi tomando uma jack Foi nadando de jet ski De novo São cinco metas Eu tenho a mente Por mais a música Música Eu tenho a primeira voz Mulher espero Eu fui buscar São cinco metas Eu tenho a mente O meu jato aqui Música Música Mulheres para Eu fui buscar E que continuem se dar Viva a mulher Faz um beat Eu faço a renada Depois dispara esse som Com a tocada quebrada Paralá, derrapa Fazendo fumaça Na rua de trajão Espeitando a morte Oi menina Que se joga Depois se explodisse Eu tô focado Hoje eu já fiz demais Hoje eu quero investir Pra depois me distar Oi, tomando uma jack Oi, amando de jet ski Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Aí quem puder levanta a mão Fazer um cinco Levanta a mão e fica comigo Não, família Levanta a mão Aí A partir de agora Vocês que levantaram a mão Eu vou pedir pra Deus Já me ensinar Fechou? Tentamos junto Receba sua atenção lá no celular Uma energia positiva E quem tem medo E quem tem medo é da sua vida São cinco metas Eu tenho a meteu O mar já tô de ser E o meu que é Música tá E uma libera voz, mulher espero, eu fui buscar o rei pra dar, vai, 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 saúde, moleque, o meu chato que quer, o mundo sem matar, e uma libera voz, mulher espero, eu fui buscar o rei pra dar, fui buscar o rei pra dar, o salão. A crise tá foda, Didi. Vai ser a clube de clube, MC Radial e MC Davi. Tô foda! MC Davi, a GMC, os 4M, daquilo digital, modelo GMC, 1766, abril, esse lugar. Alô, Marcão! Prazer, fujo e crie, eles vão se cobrantando, só pra citar a tivência humanitária, só pra citar a tivência humanitária, pra citar a do salto de pote com a terra, não, chegou, chegou, rebalado e balado, só bala, rebala, romatizando, sem contar que a mulherada, se prendeu na prisão, e toda a gente aqui já vai ver, e dentro dos meios que tinham na veridade. Música 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 Gravação e edição Neto Aguilar UVR FestiFunk Os melhores vídeos Os melhores lançamentos